Amigos e amigas, está começando mais um Plantão da Nova TV. A Polícia Civil de Rio das Ostras busca identificar um grupo de mulheres que teria agredido uma outra mulher dentro de sua residência na cidade na manhã da última quinta-feira, no bairro Serra Mar. Segundo informações, a vítima levou uma facada superficial no peito no momento em que estava em sua residência. A vítima foi encaminhada para a UPA do bairro Âncora, atendida e liberada. Segundo as investigações, a mulher foi flagrada por seu marido com o amante em sua casa. Na ocasião, o homem levou uma surra e teria fugido nu, deixando suas roupas no local. Desaparecido desde então, a família do homem começou a realizar buscas na tentativa de localizado. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido agredida por mulheres ligadas ao rapaz, que já foi localizado. A Polícia Civil ficou responsável pelas investigações. O episódio foi registrado na centésima vigésima oitava DP, em Rio das Ustres. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site, novatvfriburgo.com.br.